o valor inicial o valor inicial da previdência privada de lucas será de 200 então é só isso e é esse valor serão acrescentados 10 reais mensalmente qual o valor total depositado quando essa previdência completar o que renan três anos é aqui que está o erro da questão assim a esse valor ou seja os 10 anos 10 reais vão ser depois vão ser acrescentados mensalmente ao valor de 200 e não o montante que fica sim que a gente vai comentar já já você vai olhar você vai entender aqui né já colocando aqui que três anos é a mesma coisa 36 meses então qual é a jogada aqui são depósitos então no primeiro dos meios colocar aqui mesmo colocar nenhum primeiro mês vou nem entrar nesse ano de pé a nada vou colocar que a ideia dos meses então no primeiro mês ele depositou quanto na conta é o inicial de 200 não é isso só que foram quantos meses 36 só que no segundo mês ele depositou quanto na jás no terceiro mês ele depois já hoje e assim sucessivamente até o último que no caso foi o que o 36º mês que ele depositou quanto 10 da jás essa idéia ele está falando pessoal deixa bem claro na questão depósito isso não é um montante é o depósito então depois o primeiro 200 depois ele depositou 10 10 10 agora agora vamos lá quantos depósitos de 10 reais eles colocam no bate-papo pra gente quantos depósitos de 10 meses né é quantos meses eles depositaram 10 reais bota aí pra gente ver joga aí 35 35 35 depósitos 35 depósitos então aqui nós tivemos 35 depósitos de 10 reais então qual é o valor lá então vai ser 200 mais mais 35 vezes 10 que vai dar quando você vai dar 200 mais 350 isso é 500 e 50 na nossa humilde opinião o gabarito é letra b de bola só que a banca tá dando como gabarito letra a letra a banca ela trabalhou com uma questão eles quiseram pegar uma questão que é manjadíssima de pé a concurso não se machucar se atrapalhar aqui eles se atrapalharam na interpretação eles não botaram exatamente porque uma correta do jeito deles tinha que ser em cima do montante final 200 depois mais 10 reais em cima do que já tem pois mais 10 reais em cima do montante teria que ser o aumento em cima dos montantes de cada mês aí seria isso aí daria letra a daí é o jeito que ele falou em cima dos montantes gerados a cada mês né exatamente tem aqui baixo material nós escrevemos isso aqui pra você ter uma idéia pra troca de gabarito mas se eles quiseram lá tudo bem aí é com eles mas o que nós sugerimos é a troca do gabarito na hora para seguir a anulação aí todo mundo ganha um ponto que eu que eu estou feliz tudo mais tá e aí